Bom dia, quinto ano! Tudo certinho com vocês? Hoje, segunda-feira, 19 do 10 de 2020. Nossa aula de hoje será de língua portuguesa, só que iremos utilizar o nosso livro Aprender Mais. Certo, turma? Então, Tiana, pede, por favor, que vocês peguem o livro de vocês Aprender Mais, ok? E vamos dar continuidade a um assunto que eu tenho certeza que vocês, ó, aprenderam. Bom, estou falando do verbo, isso mesmo, estou falando do verbo. Esqueceram? Não! Então, prestem atenção, pessoal. Coloquem aí no livro de você, no livro de vocês, certo? Classe, nas páginas 125, coloquem aí, classe. Não esqueçam, por favor, de colocar a data de hoje, certo? Ok, turma, nas páginas. 125, 125, 126, 127, 128. E Tiana vai deixar para vocês, certo? Não! Não! Vamos fazer até a página 128. Então, deixa Tiana apagar, certo? Vamos hoje trabalhar classe 125, 126 e 127, ok? A 128 é um pedacinho, Tiana vai deixar para casa, certo? Vocês lembram que Tiana está apresentando, né, a vocês os verbos aos poucos. Então, não vamos misturar, vamos ficar apenas com as páginas 125, 126 e 127. Olha só, pessoal. Sabemos, na nossa aula passada da quinta-feira, onde trabalhamos bastante, bem detalhadamente, o verbo. Sabemos que o verbo é a palavra que indica uma ação, um estado e um fenômeno da natureza, certo? Já aprendemos isso, ok? Vocês lembram? E, Tiana, os verbos, eles podem ser conjugados, Tiana. Sim, eles podem ser conjugados na primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Certo, Tiana também explicou para vocês. Ô, Tia, como é que a gente descobre um verbo na frase? A gente fará a pergunta ao sujeito. Se Tiana colocasse, a professora ensina, certo? Eu coloquei, a professora ensina. A professora faz o quê? Ensina. Então, eu descobri o verbo. Certo, gente? Então, vocês irão fazer a pergunta ao sujeito. O que faz a professora? Ensina. Certo? Ok. E se eu perguntar assim para vocês? Ensinar. A gente sabe que é o verbo ensina, vem do verbo ensinar. Sim, Tiana. E se eu perguntar para vocês ensinar, está na primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. E aí? Deixa a Tiana apagar o quadro. Certo, gente? A gente está relembrando, tá? Deixa a Tia apagar o quadro. Já escreveram? Já escreveram? Olha só, pessoal. Então, sabemos que o verbo, né? Está, os verbos estão agrupados em três conjugações. Então, verbos terminados em ar. Como exemplo, cantar. Faz parte da primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação? Primeira conjugação. Fácil demais, gente. Isso. Todos os verbos terminados em ar. Tia colocou um exemplo, cantar, brincar, pular. Faz parte da primeira conjugação, certo? Todos os verbos terminados terminados em ar. E aí? Quem pode me dizer? Exemplo? Beber. Certo? Todos os verbos Tiana terminados em ar. Ele faz parte, Tiana, da segunda conjugação. Quando vocês aprenderem, vocês não terão nenhuma dificuldade. Certo? Todos os verbos Tiana terminados em ir. E aí? Quem pode me dizer um verbo? Dormir. Certo? Dormir. Todos os verbos Tiana terminados em ir. Faz parte da terceira conjugação. Primeira conjugação. Certo? Sabendo que na segunda conjugação, ainda existe os verbos terminados em or. Exemplo? Por. Ele também faz parte da segunda conjugação. Lembraram isso, turma? Tudo certinho até aí? Então, agora precisamos praticar. Também na aula que Tiana apresentou de verbos na quinta-feira, Tiana também falou que existem os tempos verbais, que é os tempos dos verbos, que eles podem podem estar no presente. Pode estar no presente, algo que acontece agora. Pode estar no pretérito, que é a mesma coisa que passado, algo que já passou. E pode estar no futuro. E pode estar no futuro. Ainda vai acontecer. Certo, gente? Deixa a Tiana apagar aqui, tá? Quando eu digo assim. Ana come. Ana comeu. E eu digo Ana comerá. Presta atenção. Presta atenção, gente. Se eu perguntar pra vocês. Onde é que está o verbo? Come. Vem do verbo comer. Comeu. Vem do verbo comer. E comerá. Vem do verbo comer. Comer. Comer é verbo. Cintia Ana. Se eu perguntar pra vocês. Em que conjugação podemos classificar? Comer. 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 Terminados em er. Vocês lembram? Diana segunda. Conjugação. Certo. Eles. O verbo comer foi trabalhado no tempo do verbo. Tempos do verbos. Certo? Então, quando eu digo assim. Ana come. Ana já comeu. Ana comerá. Não. Ana come. Então, o verbo está no tempo presente. Está acontecendo. Ana come. Certo? Quando eu digo. Ana comeu. E aí, gente? O verbo comeu está acontecendo. Vai acontecer? Não, Tiana. Já aconteceu. Então, o verbo aqui está no pretérito. Certo, gente? Está no pretérito. Quando eu digo. Ana comerá. Ainda vai acontecer. Então, esse verbo está no futuro. Ok, turma. Vocês precisam aprender. A conjugação, ela está dividida em três. Primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Certo? E vamos trabalhar também os tempos dos verbos. O tempo do verbo. Certo? Então, a gente irá conjugar no presente, no pretérito e no futuro. Certo? Então, vocês precisam entender isso. Entendeu isso? Já estamos muito bem. Ok? Então, vamos agora praticar. Certo? Tiana apagar o quadro. Vocês lembram? Quando vocês querem descobrir o verbo em uma frase, em uma oração, a gente faz a pergunta ao sujeito. Certo? Vamos para o livro. Página 125, que diz assim. O verbo é a palavra que indica ação, é estado ou fenômeno da natureza. Sim. Leia o diálogo observando as palavras destacadas. Olha só, no livro diz. Enquanto lá fora chove e venta, o homem entra em casa e pergunta. Quem pegou o meu guarda-chuva? A mulher responde. Carlos levou o seu guarda-chuva porque o dele está quebrado. Então, a gente pode observar que aqui foi trabalhado ação. Foi trabalhado, Tiana, fenômeno da natureza. E foi trabalhado, Tiana, estado. Certo? As palavras destacadas são verbos. Olha só, gente. Entra, pergunta, pegou, respondeu e levou. Indica o que os seres estão fazendo. Então, é uma ação, Tiana. Entra, pergunta, pegou, responde, levou. Está indicando uma ação. Certo? Está. 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 Indica um estado. Ele está. Certo? Venta e chove. Muito fácil. Indica um fenômeno da natureza. Fácil demais. Certo? Então, agora, Tiana vai responder junto com vocês. Certo, turminha? Então, vamos lá. Fácil demais. Primeira questão diz assim. Escreva o que indicam os verbos destacados. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele não... Os verbos já estão destacados. Chove muito lá fora. Então, chove faz parte de uma ação, de um estado ou de um fenômeno da natureza. Muito fácil, tia Ana. Mamãe está alegre. Será que é uma ação? É um estado ou um fenômeno da natureza? André desenha bem. Lembre-se que ação é o que o sujeito está fazendo. Então, André desenha bem. D. Ventou muito ontem. O fenômeno da natureza não tem como a gente errar. É muito fácil. Letra E. Ela ficou muito triste. Ficou. E aí? E letra F. Mário pescou muitos peixes. O que Mário fez? Pescou. É uma ação. Então, vamos responder juntos. Então, página 126. Primeira questão. Gente, muito fácil. C, D, E e letrinha F. Certo? Vamos responder. Chove muito lá fora. E aí, pessoal? Fácil, tia Ana. Fenômeno... Fácil demais, né? Fenômeno da natureza. Letra B. Mamãe está alegre. É um... Estado, tia Ana. Ela está. É um estado. Certo. Letra B. Desculpa. Letra C. André desenha bem. Desenha. André desenha. O que é, gente? Uma... São... Certo. Letrinha D. Diz assim. Ventou muito ontem. Não tem erro, né, gente? Fenômeno da natureza. Certo. Letrinha E diz assim. Ela ficou muito triste. É um estado, tia Ana. E letra F. Mário pescou muitos peixes. É uma ação. Certo. Fácil. Até aí, tudo bem. Então, vamos seguir para a segunda questão. Vou apagar o quadro. Segunda questão ainda da página 126 que diz assim. Sublinha os verbos que indicam ação e circule os que indicam fenômenos da natureza. Gente, muito fácil. Certo. Então, vamos lá. Segunda questão. A, B, C, D, E, F, G e letrinha A. H e letrinha I. Deixa eu ajeitar aqui. Certo. Vamos lá. Sublinha os verbos que indicam ação. Vamos lá. Colocar só os que indicam ação. Comer. Certo, tia Ana. Comer. Estar. Não, tia Ana. Estar é um estado. Beber. Beber. Beber, tia Ana. Beber é uma ação. Então, passear. Passear. Então, vem, tia Ana. Passear. Você vai, ó. Isso. Ter. Não faz parte. Gritar. É uma ação. Gritar. Certo. Letrinha G. Relampejar, tia Ana. Fenômeno da natureza. Relampejar. A gente, ó. Circula. Muito bem. Andar. Uma ação, gente. Andar. E o último. Trovejar, tia. Fenômeno da natureza. Certo? Aí você, ó. Certo, gente. Vamos repetir. Verbo. Que indicação. Comer. Beber. Passear. Gritar. E andar. Se eu perguntasse. Comer. Faz parte da primeira, segunda ou terceira conjugação? Segunda conjugação. Passear. Primeira conjugação. Muito bem. Certo? Então, até aí. Tudo certo? Fácil. Então, vamos seguir. Tá bom? Deixa eu te analisar o quadro. Certo? E vamos continuar na mesma página. Cento e vinte e seis. Que diz assim. Leia as palavras e escreva nos quadrinhos. Olha só, gente. A para verbos que exprimem ação. Exprimem ação. F para os verbos que indicam. Fenômenos da natureza. E é para os verbos que indicam estado. Fácil também. Certo, turminha? Então, terceira questão. Então, tá assim, né? São seis quadrinhos. Vamos lá. Fácil demais. Nevar. É uma ação? Um fenômeno da natureza? Ou um estado? Tia Ana. Um fenômeno da natureza. Desenhar. Fácil demais. É uma ação. Quando eu digo ser. É um estado. Estar. Estar. É um estado. E quando eu digo. Orvalhar. É um fenômeno da natureza. E quando eu digo. Receber. É uma ação. Fácil, gente. Até aí. Estão pegando direitinho. Então, muito bem. Olha só, pessoal. Vamos agora para a página 127. Que vai trabalhar com conjugação dos verbos. Que vocês também aprenderam. Certo? Deixa eu te apagar. Ok. Então, vamos lá. Todas acompanhando Tia Ana na leitura que diz assim. Os verbos estão agrupados em três conjugações que vocês já aprenderam. Certo? Primeira conjugação. Verbos terminados em ar. Exemplo. Andar. Brincar. Segunda conjugação. Verbos terminados em er. Exemplos. Beber. Responder. Terceira conjugação. Verbos terminados em ir. Exemplos. Dividir. Partir. Certo? Já aprenderam isso. Ó. O verbo por. Antigamente. Pô-er. E os seus compostos. Depô. Propô. Compor. São da segunda conjugação. Certo? Porque antigamente não existia o pô. Tinha o é no meio. Certo? Mas como foi retirado. Então, o pô. Ele ficou na segunda conjugação. Certo, gente? Então, vocês precisam saber que. Verbos terminados em or. Ele estará na segunda conjugação. Certo? Então, agora vamos praticar. Ok? Coloquem aí na página 127. Que está relacionada à conjugação. Tiana, a conjugação dos verbos está muito fácil. Diz assim. Escreva a conjugação dos verbos. Fácil. Vocês irão observar os terminados em ar. Primeira conjugação. Os terminados em er. Segunda. Os terminados em ir. Terceira. Certo? Então, que está muito fácil. Vocês não precisam nem olhar na tabelinha em cima. Está fácil demais. E, F, colocar aqui G e H. Certo? Primeiro verbo. Falar. Falar. Terminado em ar. Primeira. Conjugação. Certo. Fácil demais, gente. Primeira conjugação. Vender. Terminados em er. Segunda. Conjugação. Certo, Tiana. Letrinha C. Dormir. Terminados em ir. Terceira. Conjugação. Certo. Letrinha E. Letrinha D. Escrever. Terminados em er. E aí? Segunda. Conjugação. Certo. Segunda conjugação. Letrinha E. Letrinha E diz. Reunir. Terminados em ir. Terceira. Conjugação. Certo. Terceira conjugação. Pular. Terminados em ar. Fácil, Tiana. Primeira conjugação. Certo. Depois, letra G. Cantar. Terminados, Tiana. Em ar. Primeira. Conjugação. 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 Certo. E a letra H. Abrir. Terminados em ir. Faz parte da terceira conjugação. Certo. Até aí, tudo bem? Tudo fácil. Muito bem. É que Tiana vai deixar. Tiana vai deixar da página. 127. A segunda questão. E 128. A terceira questão. Para vocês praticarem. Sim. Está muito fácil. Então, deixa Tiana apagar. Todo o quadro. Certo. Certo, meus amores. Vocês irão colocar aí. Colocar a casa. A data de hoje. Na página 127. 127. No quesito 2. Certo. Vocês irão colocar na página 127. No quesito 2. Você irá colocar a casa. E a data de hoje. Certo. E na página 128. No quesito. Terceiro. Terceiro quesito. No segundo quesito. No quesito 2. E no quesito 3. Certo. Prestem atenção, gente. Tarefa de casa. Será no livro. Na página 127. Quesito 2. E 128. Quesito 3. Que Tiana vai explicar. Prestem atenção. Quer dizer assim. Faça conforme o modelo. Prestem atenção. Correu. Quem é o velho? Ó. Correu. 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 Está a Tiana. Ana. No tempo verbal. Isso. Está no tempo verbal. No tempo do verbo. Correu. Está no pretérito. Prestem atenção. No terceiro quesito. Faça conforme o modelo. Correu. Correr. Segunda conjugação. Prestem atenção, gente. Ó. Letra A. Sorria. Sorria. É o verbo que vem de sorrir. Sorrir. Tia respondeu um aqui. Tia vai apagar o quadro. Ó. Vocês irão dizer. De que o verbo vai estar, né? No tempo do verbo. Você vai dizer o verbo e em que está, em que ordem está a sua conjugação. Ó. Letra A. Presta atenção. Sorria. Sorria. Certo. Sorria, Tiana. Está no tempo verbal. Pretérito. Isso. Aí, o que é que você vai fazer? Sorria. Vem de que verbo? Sorria. Você lembra? Lembram da conjugação? Então, primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Certo. O ir faz parte. Sorria. Palavras terminadas em ir fazem parte da terceira conjugação. Então, é isso que vocês irão fazer. Então, tem o verbo, o tempo do verbo. Você vai dizer de que verbo faz parte e você irá dizer em que colocação ele está. Se é na primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Gente, muito fácil, ó. Vivem. Vem do verbo viver. Aí, termina viver. Termina com R. Você vai colocar em que conjugação está viver. Certo. Andava, fugiu, limpou e resolveu. Até aí, tudo bem? Certo. Terceira, quesito três, ficou assim. Preencha o quadro, escrevendo três verbos para cada conjugação indicada. Gente, muito fácil. Ó, vocês lembram que na primeira conjugação, os verbos terminados em ar. Você aí pode colocar brincar, cantar, pular. Certo? Existem vários. Você pode até olhar aí no livrinho de vocês. Na segunda conjugação, vocês sabem que são os verbos terminados em er. Certo? Então, você pode olhar aí no livrinho de vocês. Escolha escrever. Deixa a Tiana para vender. Certo? Então, vocês escreverão três verbos que sabemos que faz parte da segunda conjugação. E vocês escreverão três verbos que fazem parte da terceira conjugação. Que dia, eu já sei que termina com ir, dormir, e aí abrir, e aí vocês irão completar. Tá certo, gente? Ficou para a nossa próxima aula. Pessoas e número dos verbos. É onde a gente vai juntar com o pronome. Certo? Com os pronomes que também já aprendemos. Certo, meus amores? Então, pessoas e números dos verbos e tempos dos verbos. Vamos deixar para a próxima aula no nosso livro Aprender Mais. Tá certo, quinto ano? Um beijo para vocês e um ótimo dia. Tchau, tchau.